Como fazer qualquer coleiro pardo, qualquer filhote virar uma máquina? Seja do cruzamento de dois chebas, seja do cruzamento da genética mais sinistra. João passado na Betânia, fechado na Aratânia. Meu irmão, esse vídeo de hoje vai te deixar de queixo caído, que é o segredo que os grandes criatórios estão escondendo de você as sete chaves. Então já deixa aquele likezão e da humildade da nossa amizade, né? Se inscrevendo no canal também, se você ainda não é um inscrito. Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp que está bombando. Muito criador fera, você vai gostar! Eu tenho certeza absoluta que em algum momento aí da criação você já viu um filhote que não era nada, não tinha procedência, não tinha genética, mas que o bicho era um monstro. Às vezes aquele filhotinho que o tralhidão comprou lá na feira, pegou no mato e o bicho era um fenômeno, um aborto da natureza. E quando virou, continuou ritmado. E também, com certeza, você já viu algum pássaro que alguém colocou muita expectativa nele. Genética do relâmpago que está no trovão, fechado na Betânia. Meu irmão, e aquele pássaro era um chebra da pessoa querer dar o bicho de tão ruim que ele era. O que será que aconteceu? A gente vê um pássaro que não tinha procedência, não tinha sangue, não tinha nada. Às vezes pegou no lote ali, virando uma máquina. E um pássaro que tinha genética, tinha uma expectativa sobre ele. Porque se você cruza um pássaro bom com uma fêmea boa, tem uma grande chance de sair um pássaro bom. Só que o pássaro ficou uma chebra. Galera, uma das grandes ilusões e frustrações da criação é genética. Porque tem muito mão de ferro, mão de águia, mão pesada, mão de gelo. Em alguns lugares do Brasil vai variar esse nome. Mas todos nós conhecemos como tralhudo. Tralhudo. Que é o camarada que tem mão ruim pra manejo. Você já viu aquele pássaro que tá cantando, arrebentando na casa do dono ali? Aí você pega, o pássaro que tava arrebentando lá. Fica uma semana na tua casa e o pássaro começa a desandar. Porque o pique, o manejo do cara era um. E você começou a fazer outro manejo. E o pássaro começou a estranhar aquele manejo. E voltando lá no que a maior frustração aí da criação é a genética. Porque às vezes o camarada acha que a responsabilidade do pássaro ser bom é 100% na genética. Há pouco tempo atrás eu tava até conversando com o pessoal lá no grupo. Porque o nosso grupo é bem movimentado. A galera conversa muito. Quando fala de estruzada e genética, meu irmão, é um dia inteiro de conversa. É um que não gosta, é um que gosta. Mas eu tava conversando lá. A gente tava conversando sobre algumas genéticas que se desenvolvem, né? Sobre a responsabilidade do manejo. Eu tava falando ali que eu acho que 50% da responsabilidade do que o pássaro vai ser tá no manejo. E 50% da responsabilidade do que o pássaro vai ser tá na genética. Do que ele já herdou dos pais. Só que eu mudei um pouco de ideia. Que eu acho que a grande parte da responsabilidade do que o pássaro vai ser vai tá no manejo. Igual eu falei lá no início. Você já viu aquele pássaro que não tem procedência nenhuma. Mas que o cria doméstico, o bichinho. O cara tá sempre levando pra porta do botequim. Aquele coroinha que leva sempre na porta do botequim. Que tá no futebol, ele coloca ela pendurada. A bola quase bate na gaiola. Mas o bicho tá ali. E depois tá todo mundo tentando tirar aquele filhote daquele coroa. Porque o cara teve manejo. Teve zelo. Teve cuidado pelo bicho. Soube desenvolver o que ele passa. Tanto também quanto filhote com genética. Que o bicho fica jogado dentro de casa. O bicho fica parado, travado. E dormir no salário. Não é hora de dormir não, rapaz. Forra. Então, a grande responsabilidade tá no manejo. Por exemplo, o ambiente diz muito o que esse pássaro vai ser. Por exemplo, eu ganhei um filhotinho de um amigo. Que a genética dele não é tão boa. Mas eu coloquei junto com os meus filhotes. Lembra que eu falei do ambiente? E o meu, o pássaro alfa aqui. O pássaro que tá cantando nesse território. O bicho é monstruoso. Pra gente, é só um pássaro cantando. Mas pros filhotes. Desde filhotes, eles sabem a responsabilidade. Eles sabem que é um território. Que aquele pássaro aí pode ser um perigo pra eles. Então, é aquele pássaro alfa. Aquele pássaro que tá cantando. O encarte dele, vamos dizer assim. Que vai ditar o ritmo daquele ambiente. Então, esse filhote, mesmo que ele não seja de boa procedência. Ele vai entrar naquele ritmo daquele pássaro. Tanto como se você tivesse também um pássaro genial, monstruoso. E você tá com o Xebbinha cantando. Flim, flim, flim. Passa 20 minutos. Flim, flim, flim. Os teus filhotes vão entrar no ritmo desse pássaro. Então, você tá entendendo que não é só genética. Que às vezes você pode pegar uma genética. Colocar num pedestal. E ficar cobrando a genética. Mas você não tem mania. E esse pássaro vai ser um Xeba. E depois você vai ficar aí julgando. Pô, o cara fala. Todos os filhotes saem bons. Mas o meu, eu tenho a sorte de chegar na minha vez. O meu filhote ser ruim. Não. Tem sim a chance ali, né? Do filhote ser ruim. Os pássaros, eles são cada um um indivíduo. E cada indivíduo vai vir com uma personalidade. Mesmo que você feche o sangue lá no tataraneto ou no bisneto. Mas eles vão ter uma personalidade. Cada um diferente da outra. Então não é nada certo. Tem um norte. Vai vir bom. Porque o pai e a mãe. Mas tem as características. E se você não sabe manejar esse pássaro. Você não sabe desenvolver ele. Você vai ficar se frustrando com genética. Outra coisa. Eu acredito aí. Que o momento da vida do pássaro. Que vai ditar como esse pássaro vai ser. É quando ele é filhote. Porque é ali que ele vai estar sendo encartado. É ali que ele vai entender o ambiente. É ali que ele vai receber ordem. Que não vai ter ordem. Que você vai colocar tudo junto. Que ele vai perceber comportamento de outros pássaros. Por exemplo. Se eu colocar vários filhotes aqui. Um chabinho aqui no meio de vários tops. Vários sinistros. Em algum momento. Ele vai começar a copiar. Eu já fiz um videozinho no TikTok. Que esse filhote aqui não estava comendo sozinho. E aí eu coloquei junto com essa filhota. Por dois dias. E ele ficou. Vendo tudo que ela estava fazendo. E aprendendo com ela. Então se eu colocar um filhote chabinho aqui no meio de vários filhotes bons. Em algum momento. Ele vai começar a aprender com os outros. Se o outro está cantando mais. Ele vai pegar. Por exemplo. Se você colocar uma criança. Para poder aprender um instrumento. Vai ter que. Aquelas crianças que vão ter aptidão para aquilo. Que vamos dizer assim. Da genética. Que a criança já herdou aquilo. A facilidade de aprender. E vão ter crianças. Que vão ser difíceis de aprender aquilo. Mas no final. Tipo assim. Em um ano. Você vai ver. Que mesmo aquela criança. Que tinha dificuldade para aprender. Ou até mesmo um adulto. Que tem uma certa dificuldade para aprender. Em um ano. Ele vai estar arranhando a música. Ele vai estar fazendo alguma coisa ali. Ele vai estar até conseguindo acompanhar. Com outros músicos melhores. Então todos aprendem. E a criação é aprendizado. Tanto para a gente. Tanto para os nossos pássaros. Então a gente tem que aprender. E desenvolver os nossos pássaros. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida. E sucesso na criação. Que Deus te abençoe. Ah galera. Olha só. Vou mostrar para vocês um projetinho aqui. Top. Filipinho do Kaiowá. Boca e gaiola linda. Gaiola luxo. Ela pode ser sua. O link está aqui na descrição. Só você escolher os seus números. Vai acontecer. Esse projeto vai finalizar agora. Dia 27. Sábado agora. Só você escolher os seus números aí. Boa sorte a todos. Bom. É isso aí. Sorte na vida. E sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. E sucesso na criação.